Dentro do carro E no escritório onde eu trabalho E fico rico, quanto mais eu multiplico Diminui o meu amor Em cada luz de mercúrio Vejo a luz do teu olhar Passa as praças, viadutos Nem te lembras de voltar De voltar De voltar No corcovado Quem abre os braços sou eu Copacabana Esta semana um ar Sou eu E as borboletas Do que fui Pousam demais Por entre as flores Do asfalto em que tu vais E as paralelas Dos pneus Na água das ruas São duas estradas nuas Em que foges Mais do que teu No apartamento Oitavo andar Abra o vidraço E grito Quando o carro passa Teu infinito Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu No corcovado No corcovado Andra aho Andra NoYetra Entra E E E E E O in Feliz Ex i E suk